Aqui quem fala é o tio, e no vídeo de hoje galera dando aí continuidade pra série que eu tô fazendo com dicas né Com dicas né, com dicas pro competitivo Como eu falei pra vocês eu vou mastigar bem essa questão de tudo que a gente tem que fazer E tanto quando eu dei aquela introdução que eu ia falar sobre miras, que eu ia falar sobre posicionamento mais pra frente e tudo mais Vou mandar uma questão que a galera acha que é tipo, normal Tipo, tanto faz, tanto fez e foda-se, tá ligado Mas que é uma questão muito importante, que as vezes pode melhorar sim muito a gameplay E tipo, já dei muito essa dica, tipo, faz só isso E o cara conseguiu, tipo, falou assim, pô, obrigado Poma, tipo, essa é a galera que vinha mais falar comigo no private Pô Poma, muito obrigado cara, aquilo me ajudou muito aquilo que tu me falou E tipo, é uma coisa bem simples, que é a parte da configuração do jogo Vamos entrar aqui na configuração então E tá aqui, controle, controle não tem muito o que falar né Cada um, eu acho que, que faz do seu jeito aqui Tipo, na parte de carregar essa arma, fazer aquilo, fazer isso Então isso é muito normal, tipo, cada um tem o seu estilo de jogo Então isso aqui eu não posso interferir Essas aqui são as minhas Pra quem quiser, mas eu acho que não muda muita coisa Jogabilidade Aqui que começa a mudar muitas coisas Se for ver hoje, a maioria dos jogadores do competitivo usam essa mira A bolinha com a bolinha no meio Querendo ou não, ela é a melhor mira do jogo Que a gente tem hoje no jogo Por quê? Porque ela te dá uma noção de quanto recorre tu vai ter quando tu começar a atirar no hitfire E tu tem uma bolinha no meio pra centralizar, onde é que é o HS, né pô E tipo, a bolinha na maioria das vezes ela fica do tamanho da cabeça do outro cara Então tu consegue dar um hitfire normalmente no cara de boa Pô, agora eu não lembro se é hitfire não Mas eu creio que seja Então eu acho que a primeira dica, assim, nas configurações aqui do jogo É essa mira Tipo, não tem uma mira melhor que ela Já testei todas Tipo, é bem difícil se adaptar com outra a não ser ela Aqui em vídeo Aqui em vídeo, resolução, taxa de utilização Isso é coisa que cada um usa Aqui a gente usa em tela cheia Icones de alta qualidade É nessa parte da qualidade de vídeo Que a gente entra numa parte, assim, que vai muito do PC do cara O que acontece? Se vocês forem ver nos meus vídeos normalmente Eu nunca joguei com tudo no alto Por quê? Porque quando a gente tá jogando, normalmente, um campeonato, alguma coisa E a gente joga tudo no alto O que acontece? O jogo, ele fica muito bonito A smoke fica maior Quando uma granada cai na tua frente Vem, tipo, aquela sujeira Que bate, assim, e fica na tua tela Aquilo atrapalha demais com a trocação, pô Tipo, muitas das vezes Você não consegue enxergar o cara por causa daquilo Né? Às vezes, né? Nem sempre Mas às vezes você enxerga o cara A maioria das vezes Então isso aqui muda demais O que eu aconselho? Usa a textura no baixo A sombra Pra quem pode usar no alto Eu posso jogar o airface todo no alto Mas eu prefiro jogar assim Sombra no que que ela ajuda a sombra? Pô, o bagulho fica todo no alto Então, eu já matei muita gente Tipo, quando o sol bate no cara E o cara tá escondidinho E, tipo, fica a sombra dele Assim, eu não vejo ele Mas vejo a sombra dele Então, pô, eu entrava pulando E dando a gasse no cara De boa O cara nem sabia Por que que eu vi ele Shadows, detalhes dos objetos Qualidade física Tudo no baixo Porque isso aqui é uma coisa Que não ajuda em nada Nada, nada Essas paradas não ajudam em nada Tem aquela parada também Da granada sendo tocada Que tu vê o risco De onde ela vem Mas aquilo não ajuda em muita coisa não Porque tu só vai ver Quando a granada estiver no teu pé, tá ligado? Então, é bem, bem ruim Aqui em áudio Eu tô usando assim Quando eu vou gravar Cara, o volume da música, pô Se tu vai jogar o Airface Pra ouvir essa música Tu pode parar de jogar, mano Porque é totalmente inútil, tá ligado? Tipo, vai ouvir música em outro lugar Qualidade de som alta Volume principal Todo no alto Quando tu vai jogar competitivo Vai jogar um set Vai jogar o que for Porque, querendo ou não O Airface é um jogo Que tu consegue ouvir som Só que a galera Não sabe mexer nisso aqui direito Nem é que não sabe mexer Tipo, nem olha isso aqui Foda-se É assim um jogo Que dá pra ver bastante O volume dos efeitos Pode deixar mais ou menos aqui Uns 70% Uns 60% O volume da voz Podia deixar no zero Mas às vezes tu consegue Ouvir um cara ou outro Falando assim Preciso de manição Recarregando Granada Então tu consegue mais ou menos Ter noção de onde é que o cara tá Isso facilita bastante E volume sempre no máximo E aqui social, né? Porra nenhuma Então galera Essas aqui são dicas Assim ó De configuração de jogo Porque Tudo isso pra frente É uma coisa que ela se acarreta É praticamente igual A aprender Falar inglês Tipo, tudo que tu aprendes No começo Ele vai se levando pra frente Vai se levando pra frente Até que tu vai estar Num nível super alto De aprendizado Ou de... Sei lá Como é que a gente pode falar isso Mas tudo aí Mas então Essa aqui é a segunda parte aí É... No caso Ainda falando só do jogo Não dentro do jogo Não em game, né? É em game Só que não em game Então essa aqui é a primeira São as primeiras dicas Que eu tenho pra dar pra vocês Se gostou Deixa um like favorito Se inscreve no canal Eu sei que esse episódio Demorou um pouco pra sair Mas é porque Eu também tô enrolado aí Com game wise E presencial Agora que vai ter de Warface E tudo isso A gente tem que treinar direto, né? Pra conseguir ter um bom rendimento E conseguir se classificar Pras finais Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like pro vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E é isso aí Valeu Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau